Abre a porta Abre a porta Estrela a cantar No sol estou aí do meu sorriso Estou contente É consequência de pouca existência Por favor, Badeli Escoça, já me canta a cantar Vento pinte a dia Só nascerá o horizonte Estrela a cantar No sol estou aí do meu sorriso Estou contente É consequência de pouca existência Por favor, Badeli Escoça, já me canta Abre a porta E vou tentar compreender Escoça é uma questão de compreensão Também de sabor e confusão Nem bom nome Nem boa gente Nunca conchei Mas o que interesse é se me atestir Pinchando para a boa Intentação Não vou bem De tudo maneira Não é desgraça Perder graça Nem roubar Mas a temperatura Está perseguida eternamente Escoça é um pouco mais Existe Que Deus dá-me merecido Esse vez que eu tema a mim É um sinal do dor profundo Pinte a dia Só nascerá o horizonte Estrela a cantar No sol estou aí do nosso país Por favor, Badeli É consequência de pouca existência Por favor, Badeli Escoça, já me canta O que é tal? Vento, pinte a dia Só nascerá o horizonte Estrela a cantar No sol estou aí do nosso país Que Deus dá-me merecido É consequência de pouca existência Por favor, Badeli Escoça, já me canta Não, 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 não Vento, pinte a dia Só nascerá o horizonte Estrela a cantar No sol estou aí do nosso país Que Deus dá-me merecido É consequência de pouca existência Por favor, Badeli Escoça, já me canta Não, 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 não Vento, pinte a dia Só nascerá o horizonte Estrela a cantar No sol estou aí do nosso país Estrela a cantar Por favor, Badeli Escoça, já me canta Não, 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 não Vento, pinte a dia Só nascerá o horizonte Estrela a cantar No sol estou aí do nosso país Estou contém É consequência de pouca existência Onde por favor, Badeli Escoça, já me canta É isso aí do nosso país É isso aí do nosso país É isso aí do nosso país É isso aí do nosso país